Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A vontade, tem que querer, porque aqui é uma comunidade terapêutica, é voluntário. Todos que estão aqui na instituição, todos os acolhidos, eles estão voluntários. Então, tem que querer se tratar. E a recuperação, ela parte, a gente busca em cima de um tripé que é a fraternidade, que é o acolhido, ele se sente aqui acolhido mesmo, que é uma casa, é uma família, né? Nós todos temos um vínculo bem mais de irmandade. Então, nisso, ele se sente bem e aqui ele vem buscar a recuperação dele. Aí tem a psicóloga, tem o psicólogo, tem a psiquiatra, tem toda uma equipe técnica qualificada para trabalhar essa parte psíquica, essa parte mais psicológica. E também tem os monitores que já passaram por tratamento e hoje estão fazendo a parte de orientação, que aqui, na verdade, nós trabalhamos mais em cima da conscientização, entendeu? O acolhido, ele tem que se conscientizar que ele é um dependente químico ou alcoólatra. Não tem como eu, o Jefferson, dizer para ele, ele tem que aceitar a doença dele. Ele aceitando a doença dele, ele em si vai estar disposto ao tratamento. O primeiro passo que a gente faz, a gente faz uma entrevista com o acolhido, vê se ele está disposto e aí a gente orienta a família. Mais é orientação, porque primeiro tem que fazer uma desintoxicação para depois entrar para dentro da comunidade. Então, essa parte, a gente entra e encaminha a família à rede, a rede de saúde mental, ou o CAPS, ou tem vários outros meios que a gente encaminha para fazer essa abordagem. Porque muitas vezes as famílias não sabem por onde começar, né? E aí vocês dão esse auxílio para as famílias, no caso? Sim, hoje a gente vem, a grande maioria das famílias, na verdade a gente presta um serviço de tratamento e também de orientação para os familiares, porque a grande maioria não sabe mesmo. Não sabe o que fazer, sabe? É nessa parte, fico desesperada porque não reconhece que aquele paciente é doente. Então, tem tudo isso, tem toda uma modificação aí, e ela vem e a gente orienta, faz esse trabalho de orientação, de buscar mais essa parte, não teórica, mas assim, o caminho. A família fica sem caminho, não sabe o que fazer, sabe que tem um problema dentro de casa, que está levando tudo dentro de casa, ou está causando um maior transtorno. Então, a gente faz essa orientação. E o acolhido chega aqui, ele chega derrotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nessas três áreas. A doença, a dependência química, ela age nas três áreas. Então, ele chega derrotado. Então, para te reerguer, ele é autoestima, é valorizar a vida, entender-se? É reconhecer que ele é um ser humano e pode tudo aquilo que ele quer. Assim como ele pôde buscar o uso do abusivo, da substância de preferência dele, do álcool, da droga, ele pode fazer tudo ao contrário, fazer esse movimento ao contrário, buscar tudo pelo bem dele, entender-se em pequenas coisas, que nem, na verdade, entra para dentro da comunidade, para se reeducar a viver, a ter um estilo de vida melhor. Porque quando está no uso, não tem hora para dormir, não tem hora para comer e não tem hora para nada. E aqui, quando está em recuperação, tem o despertar, aí tem o café, tem que estender a cama, tem organizar. Então, tem todo esse trabalho em cima disso. A teoria, ela nos guia. E a prática que faz a gente fazer a diferença. Porque não tem classe social, não tem cor, não tem credo. Todo o dependente químico hoje, hoje se tu encontrar um, não tem aquele da faixa, há um tempo atrás, era da classe média baixa. Hoje não, tem classe média, tem pobre, tem classe média, tem rico, tem, não importa. E não tem crente, tem evangélico, tem ateu. Já vai fazer agora, no final de maio, vai fazer sete anos que tem a instituição, 285 acolhidos já passaram. Dentro desses 285 que já passaram, nós temos 80 que graduaram e estão em pé. E esses 80 que graduaram e hoje já tocam a sua vida, chegaram aqui com só a bolsa e com os materiais de higiene. Desses 80, nós temos também uma média daqueles que recaíram e voltaram e fizeram o tratamento e estão ingressando de novo na sociedade. Agora estão fazendo o trabalho da reinserção social com a sociedade. Então é um vínculo que muitas vezes leva a recaída, porque chega lá e não sabe, ele já tem um rótulo de usuário, tem um rótulo de bêbado. Então isso causa muito, não vou dizer que causa muito, deixa a pessoa meio, sabe, será que eu vou, será que eu não vou? Incerteza. Então nessa parte a gente vem trabalhando uma reinserção onde que vem dando certo. O sucesso está sendo bom, porque a gente está reinserindo ele à sociedade, mas já desmistificando, tirando essa letra de será que vai dar certo ou não. Vai dar certo sim, só depende dele. A sociedade, ela carrega o preconceito. Isso é raízes culturais, a cultura, entende-se? E hoje no mundo que a gente vem vivendo, o dependente químico, ele está matando para usar. Então automaticamente a sociedade, ela é leiga na parte da recuperação. Se é usuário de droga, se tu fumou crack, tu é usuário do crack. Então isso não leva um certo tempo, entende-se? E cada vez vem aumentando mais, porque antigamente era só dentro da cidade, hoje está espalhou que nem diz um senhor, hoje se encontra, droga tem, toca de tatu. Então isso já, as pessoas ficam mais, cria esse preconceito, fica aumentando, mas também tem uma parte que, assim como está aumentando o preconceito, também o reconhecimento daquele que está em recuperação também vem aumentando. Há um tempo atrás, há 10 anos atrás, não tinha isso. Hoje já tem, hoje já tem o reconhecimento daquela pessoa que fez um tratamento, sabe? E está querendo mudar de vida. Dentro da família, isso. Não falo não só a sociedade, mas começa dentro da família. Aí tendo esse trabalho dentro da família, automaticamente a sociedade vai vendo, entende-se? Hoje, graças a Deus, eu tenho um exemplo que eu sempre cito, e ele deixa citar, que é o Josias, é um rapaz daqui da cidade, ele fez o tratamento com nós. Ele morava num túmulo, lá no cemitério. Ele foi acolhido, e hoje ele tem o trabalho dele, ele tem, já buscou, ele tem a espiritualidade dele, ele, sabe, ele se formou. É uma satisfação muito grande, porque aquilo é uma vida, sabe? Assim como teve o Josias, muitos já passaram por aqui, e nós somos aquele trabalho, nós fizemos atrás dos prestidores, eu posso dizer assim. A gente, a gratificação que a gente tem é de acolher, e depois retornar, e ele fazer a vida dele, fazer essa transformação, é a maior alegria que tem, não tem para qualquer ser humano.